Acabei de chegar aqui em casa e olha quem está ali, vocês estão vendo quem está ali? A carinha dele dando risada aqui, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, eu cheguei aqui, maior estilão com aqui aberto, negócio aqui do ar, porta sol, porta sol não, porta, teto solar, aberto, fazendo mó panca aqui, sonzão, pá, esse aqui é o viu de longe lá, falou assim, nossa, tá metido esse cara aí, meu, chega mais aqui, pô, é, rapaz, tá certo, tá certo, tá certo, Calma aí que a gente pode sair para lá conversar, precisa trocar ideia com você cara, estão perguntando, cadê o rei delas, tá sumido, tá sumido, tá voltando, o que aconteceu, tá viajando, tava onde? Minha avó não viu mais o rei delas, ninguém viu mais o rei delas, assinado contrato com o Lakers, né cara? Assinado contrato com o Lakers, ele é jogador de basquete, menino bom, Eita, nós, esse menino é bom, menino bom demais, aqui é minha casa, não sei se vocês já chegaram a ver aqui, Aqui, ó, esse pé de manga tá com doença, gente, tá vendo, ó, vocês sabem, me dá uma dica aí, ó, Vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó, fica vendo, não sei se vocês conseguem me ajudar, Olha o que aconteceu com o meu pé de manga, olha aqui, tá sortando um doce de leite dele, ó, tá vendo, ó, Eu não sei o que eu faço com esse pé de manga, tá vendo, ó, tá vendo, ó, olha lá de cima, lá, ó, Esse gaião aqui, ó, esse daqui, ó, esse tronco, tá apodrecendo desde lá de cima, ó, Aqui, ó, não apodreceu ainda, aqui, ó, tá vendo, esse daqui, ó, não apodreceu ainda, Mas o outro que sobe, apodreceu tudo lá, ó, cara, acho que é perigoso isso, tá vendo, Mas esse daqui, ó, tá soltando doce de leite, ó, tá vendo, ó, Às vezes vocês conhecem sobre o pé de manga, aí vocês vão saber me dizer, O que é esse doce de leite que tá saindo aqui? Esse pé de manga aqui, esse pezão, vou mostrar lá de fora para vocês verem, Eu plantei ele quando eu tinha, acho que uns 12 anos de idade, Fui andar com o vô, e aí a gente foi aqui na pista, aqui, nós tem um pezão lá, Nossa, tem um pezão tão grande que não dá nem para abraçar, de tão grande que ele é, De manga borbom, de muitos anos, velho, é um pé velho de manga borbom que tem lá, E aí eu chupei uma manga, vim chupando ela, cara, maior amizade com essa manga, Deixei o caroço secando, do jeito que meu avô falou, coloquei para plantar, plantou, E cresceu, cara, cresceu, deu esse pezão de manga que plantei no meu quintal, Ele passou por muitos altos e baixos, mas tá aí, firme e forte, cara, não queria perder ele, Vocês podem me dar uma dica do que pode ser feito? Às vezes vocês conseguem nos ajudar aí, o que pode ser feito, tá vendo? Esse galhão apodreceu, ressecou, aquele lá faz tempo, Agora aqui, recentemente, esse daqui ressecou, tá vendo? Que as folhas estão amarelando, logo, logo essas folhas vão ficar igual aquele lá, Que já não tem mais nem folha, parece que é uma doença, que vem comendo aos poucos, sabe? Então precisa entender o que está acontecendo, cara. Bom, e aí, RD, o rei delas, tudo bem? Primeira coisa, posso te filmar? Pode, pode, sua mãe já autorizou já, né, sem várias filmagens, Só que, é, recentemente a gente teve alguns problemas aí, Então eu vou pôr sempre isso nos vídeos, se pode filmar, se tá autorizado, Ainda mais que já foi autorizado em outros vídeos, mas mesmo assim. E aí, do resto, tá de boa ou não? Tá, graças a Deus. De boa, e quando vai dar um rolê de carrão? Hã? Não sei, eu não sei dirigir ainda. É, mas esse daí é fácil, véi. Você tá em quantos anos? 16, né? Eu vou fazer 16. Vai fazer 16, né? Você fez 15 esse ano, que nós fizemos a festinha lá. Foi 15, né, show. Então, dá uma olhada na nave. Ah, mas aí você não vai dirigindo, então, você vai de companhia. Queria que não ia dar um rolê aí. Aí não tem graça, de companhia. Ah, você quer ir no volante, no piloto? Claro, vai, tipo, tá na nave, né? É mesmo? R.D., você parece sem vergonha. Pensa numa nave da hora, irmão. Chega aqui e entra lá dentro, lá, pra você ver. Não, tá aqui lá. Vem cá, pô. Senta lá do lado, lá. Não consigo, não. Pai de graça, ô, louco. Chega aí. É que agora, meio dia, eu tenho que estar em casa, que eu tenho que ir no inglês. Tenho que ir no inglês? Eita, nóis. Você quer deixar o carrinho aqui e nós sobe de carro? Não, tá suave. Tá suave? Deixa o carrinho em casa mesmo. É? É que eu não consigo pôr esse carrinho aqui, senão eu põe ele em cima aí. Tem teto solar, tem uma parada muito louca. Eu vi. Da hora, nervoso, né? Eu vi que você tava defendendo o teto solar. É. E teto solar. Para tudo. Nossa, para tudo, velho. Esse é outro? Esse é outro. É outro. Não é aquele lá, é outro. Ele viu o T-Cross também, gente. Ele viu, nós íamos dar um rolê de T-Cross e não deu... Ele sumiu, na época do T-Cross, ele sumiu. As duas semanas que eu não vejo ele. Aí tá fácil. Aí tá fácil, hein? Aí tá fácil, hein? Aí tá fácil, hein? Aí tá fácil. Então. Eu vou devolver ele na terça-feira agora. Terça-feira acaba a festa. Ah, tá bom. Tem graça, sim, cara. Por mais que é pouco tempo, assim, mas deu para aproveitar. Eu desfrutei, estou desfrutando cada segundo. Cada voltinha no quarteirão é uma volta diferente. É lógico. É lógico, hein, velho. É lógico que é uma volta diferente. É, a gente vai aprendendo, né? Vai chegar a nossa hora também, viu, meu irmão? Ainda mais você que vai ser o maior basquete do mundo, velho. Você vai ter muitos carros se você quiser, velho. Hã? Ó, uma coisa que eu aprendi. O quê? Não adianta ter tudo o que você quiser se você não tiver a pessoa que você quer ao seu lado. Caralho! Não, fala de novo aqui. Não, a gente vai marcar essa sua lá. Ó, escuta só, gente. Não adianta você ter tudo o que você quiser se você não tiver a pessoa que você quer ao seu lado. Você tá apaixonado? Não, o pai é filósofo. Não, você tá apaixonado. Fala aí. O pai é filósofo. Quem que é a gatinha aí? Manda um abraço pra ela aqui. O pai é filósofo. Manda um abraço pra gatinha. Ah, você tá namorando? O pai é filósofo. Você tá namorando? Não, é que eu sou filósofo. Não, eu concordo com você. Concordo. E eu não tiro a sua razão, cara. Se a gente quer muito uma pessoa, se a gente gosta dessa pessoa, a gente tem que lutar muito por ela, sabe? E as pessoas vão falar assim, ah, mas não, não é isso. Não precisa lutar pelas pessoas, precisa sim. Precisa se dedicar, precisa sempre preocupar em melhorar. Mas você tá lindo, cara. Eu sei, é. Caramba, você tá show de bola, velho. Eu sei que eu sou lindo. Eu sei que as menininhas do basquete lá tá... É, RD. Tá todo mundo me contando que você tá ficando famoso, né, velho? E outro dia que você tava se descendo, passou uns caras... E aí, RD? Não foi? Fazer o que é a vida. Não foi? Aí você fala, mas quem é você? Eu te conheço dos vídeos. Eu não conheço os caras. Não é? Eu conheço, é. Os caras passam na rua e falam, ah, o RD aí, meu. Eu sou igual o Neymar. Tá igual o Neymar, já, hein? Todo mundo conhece, só que eu não conheço ninguém. Então, cara, olha. Muito bonita essa mensagem que você mandou pra galera aqui agora, hein? Não adianta ter todas as coisas se você não tem a pessoa que você gosta ao seu lado. Caramba! Meu, isso daí é frase de legenda. Hoje, muita gente vai postar uma frase, vai postar uma foto com a namorada lá e vai pôr assim embaixo, assim, na legenda, assim, ó. Não adianta ter todas as coisas que você quer se você não tem a pessoa que você gosta ao seu lado. Meu, explodiu! Hashtag RD, meu. Rei delas. É, meu, esse menino é bom, gente. Tem que ser filósofo. E do resto, sou de boa? Ah, graças a Deus. Tá vendendo tudo rapidinho. Mal desceu, daqui duas ruas já vendeu tudo. Não, duas ruas não. Aí você tá vendo. Tá andando um pouco aí. Tá andando um pouco. Tô ficando... Mas é bom pra treinar a perna, né? Olha, pernona musculosa, hein, meu? Paizão do basquete, hein? RD, RD. Aí, menino, vó. Mas é bom te ver. E parece mais vezes. E... Eu sempre pareço lá na vó. Será que você não tá lá? Você tá ocupado? Tá sempre ocupado? Nada, rapaz. Tô sempre aí, rapaz. Tá doido? Tamo junto, viu, meu irmão? Sucesso demais. E qualquer hora eu vou marcar de nadar um rolê aí, velho. Precisa desfrutar da nave também, junto comigo, velho. Marca aí, ó. Nós vai lá pra Bueno comer umas coxinhas. Muito bom, hein? É, vai dar um rolê, velho. Vai tomar um sorvete. Cachaça você não vai tomar, não, rapaz. Tem 15 anos, hein? Você que entra nesse mundo logo cedo. Você precisa tomar água gelada. Água gelada. Isso aí. Muita água. Refrigerante pouquinho também. Não toma muito refrigerante, não. Você quer ser um fisiculturista como ele assim, cara? É, mas o que você quer ser? Jogador de basquete, fisiculturista? É de tudo um pouco. É o rei delas. Você pode ser tudo o que você quiser, só basta querer. Caramba! Mandou outra. Cara, mandou outra, hein? Tô falando que eu sou filósofo. É, meu irmão. É isso, mano. Tamo junto demais. E a galera sente falta de você, viu? Beleza? Tudo de bom, meu irmão. Pessoal, finalizar aqui e deliberar ele pra ir pro inglês. Manda outra pra galera aqui. Tá vendo? Vai, filósofo. Vai na outra. Agora eu não sei lá. Foi pego de surpresa? Foi pego de surpresa. Despreparado? Um bom filósofo nunca está despreparado, hein? Mas aí que tá. É. Não é a filosofia que torna uma pessoa boa. É a pessoa que se torna a filósofo. Calma. Você tá decorando essas coisas, hein? Você tá me enrolando, hein, meu? É por aí, é por aí. Tamo junto, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.